A Guarda Civil Municipal completa agora 10 anos. São 10 anos de atividade na cidade, inclusive ajudando a própria PM na segurança da cidade, tomando conta das praças, dos espaços públicos. No caso, por exemplo, da Câmara de Vereadores, tem sempre os guardas lá durante a semana toda. E a Guarda Civil Municipal é muito importante. Isso precisa ser melhor coordenada, precisa ser melhor equipada, precisa ser melhor ajudada para que a cidade tenha uma entidade de segurança a mais para o povo. Estamos falando aqui com o coordenador da Guarda, o Wagner Pimenta, que coordena hoje 30 homens. Wagner, como é comandar 30 homens numa cidade de 140 mil habitantes? É um prazer, uma satisfação hoje comandar 31 homens da Guarda Municipal, onde esse efetivo são subdivididos para que uma guarnição atua no projeto Praça Segura, dando mais apoio ao cidadão, para que os pais possam levar as crianças nas praças, no centro da cidade. Também existe uma guarnição onde dá o apoio ao ordenamento do trânsito e aquela guarnição que trabalha no preventivo, na prevenção no centro da cidade. Assim, inibindo aqueles pequenos furtos e pequenos delitos que se encontram no centro da cidade. Nessa forma, a Guarda Municipal, em parceria com a Polícia Militar, vem dando esse apoio e essa segurança ao povo. Você não acha que a Guarda Municipal poderia ter mais homens serem feitos concursos para mais homens, para que a cidade ficasse melhor guarnicida? Sim. A Guarda Municipal, composta pelo efetivo de 31 mais hoje, seria necessário, no mínimo, 60 guardas municipais para que pudesse dar toda a cobertura em todos os quadrantes da cidade de Unápolis. É algo que está sendo estudado já pelo gestor, para que os próprios, no futuro ano, venha a ter mais um concurso para a Guarda Municipal. Para o Rota 51, a participação do jornalista Paulo Barbosa.